Olá galera aqui do canal, eu estou jogando aqui Sonic Frosty Speed e Bentley e olha que eu consegui a Rose Então eu vou olhar depois com a Rose Primeiro, hoje eu vou jogar só com muitos personagens raros, tá bom pessoal? Então vamos começar pelo espinho E eu não gosto quando vai personagem igual, pessoal, não gosto disso Muito chato quando tem personagem igual, quando tá faltando um personagem Bom, como sempre bugando, né? Olha o que eu faço com o meu tornado Vai Olha o que eu faço com o meu tornado Olha o que eu faço com o meu tornado Olha o que eu faço com o meu tornado Ah não, vai Vou girar agora Vou ver se o game foi atacado com o meu tornado Vai, vai, vai 3, 2, 1 E vai Eu acho que eu vou mudar esse nome para o meu tornado Vamos Vai, 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 vai Vai, 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 vai Drogaria pra seco Não fomos bem Não fomos nada bem Verdade, não foi nada bem Não foi nada bem Agora eu vou tentar com a rojo Agora eu vou tentar com a rojo Voltei pessoal Ahn Carregando, carregando Ahn Pegando Já parou de carregar Mais travou Que droga Eu aprendi como se usava o raio Que tem o teia do chavo Não, não, acho que o chavo também tem Eu não me lembro Não sei se eu vou deixar o seu like 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 Yeah, 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 my friend Aí eu consegui usar o raio Vai 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 pá ai que droga vai 2 1 go vai vai Vai! Que droga! Que droga! Que droga! Que droga! Não! Vai! 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 Agora vamos ver que tu perde todos! E cadê o peito de todos? É o ômega! E aí 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 Olha o nome do cara E aí E aí Vamos lá 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 E aí E aí E aí E aí Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vé tu! Eu 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 Fico falando mal Tempo aqui pessoal Falando mal Tempo aqui E aí Eu não tinha percebido que eu tinha dado pausa É Isto assim Caraca Daqui o que não dá para passar mesmo Mais falando da coxidinha Quem é o fã de Sonic? Gente Saber que Que o Sonic foi O primeiro jogo que eu joguei na minha vida E aí por isso Que ele Foi o jogo que eu Que eu mais gosto até hoje E aí E o Sonic Sonic é vida Sonic é a vida Sonic é a jogo Brincadeira não é vida não pessoal Essa é uma música azul Que vivem na América do Sul É Que veio na América do Sul Na verdade ele vive em outro lugar Que rima com a América do Sul Eu só achei assim Vai Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Bom, então o vídeo foi esse, tá pessoal? Obrigado, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e tchau, valeu!